Olá galera do canal Lidago Rural, voltando aqui depois de ter dado alguma chuvada aqui no final do mês de agosto, passando aqui na cerquilharana, já mostrando aí como está começando a fazer a transformação aqui a natureza, as árvores já começando a brotar, graças a Deus. Hoje é 4 de setembro, segunda-feira, tem um vídeo já no canal que eu filmei há poucos dias, desse local todo seco, mostrando para vocês aqui um caldeirão, um caldeirão, com água, cheio de água, mostrando aí as árvores, todas brotando já, graças a Deus, vou mostrar mais uma ali que tem ali embaixo também, ver o tanto de água que ele pegou, tem criação aqui dentro, aqui é uma roça, vou descer aqui, eu gravei um vídeo aqui fazendo a limpeza desse local, só que deu problema no vídeo, não teve como eu colocar no canal, está divulgando aí no canal, mas a gente fez limpeza aqui desse local, olha só a quantidade de água que tem nele, depois que choveu, eu não vim aqui mais nele, mas acredito que ele encheu, que as criações estão bebendo aqui, acredito que ele encheu, aqui tem onde até a chujeira mais, né, chujeira mais grandes, como um cisco, terra de árvores, folhas secas, e aqui é um local onde tem um buraco, que eu fiz, para poder taparar nas terras, a enxurrada aqui vem, vem pouca, vem na penda desse local aqui, alguns aqui vem nesse beiral de mato, trouxe essa terra aqui, a terra parou aqui já nesse local, essa primeiro trouxe essa camada, depois trouxe essa camada aqui, ela tem nascendo alguns sementes de algum tipo de planta aqui do mato, aqui você percebe que é um pouco fundo, onde a água primeiro chega aqui nesse local, a chujeira para aqui, como vocês estão vendo, começou a parar a terra aqui, tem primeiro essa camada, que está da cor dessa, e essa aqui que está mais arenosa, a chujeira vai acumulando aqui, e as folhas, folhas, cisco, vai parando nas pedras, você pode perceber aí, tem algumas folhas aqui enganchadas, aqui enche a água, enche aqui tudo, depois a água passa dentro dessas pedras, e cai dentro do cadeirão, você pode perceber que não tem chujeira, é uma água que vem de enxurrada, a água está meio amarelada, mas não tem nenhuma chujeira, como folhas, pedras de tronco, de árvore, que está passando aqui na beira, tem um garranche aqui, para vocês verem, o garranche de espinho, um espinho bem afiado mesmo, e aqui, tem a tapagem que foi feita manual, feito de pedra, esse lajeira que tem, foi feito manual, foi aberto, aberto com fogo, mas foi na mão, colocando fogo, em tocos, e depois a gente quer barrar as pedras, olha o tamanho dessa pedra aqui, que foi arrancada, aqui de dentro, tem maior do que essa também, vou mostrar para vocês uma aqui, que foi arrancada daí de dentro, essa aqui, muito pesada mesmo, uma pedra dessa, para estar, tirando de um lugar para o outro, agora a gente joga o olho para baixo, tem mais aqui, debaixo dessas árvores, tem essa aqui, já tem algum tempinho, que foi aberto esse, cadeirão aqui, no vídeo foi bem detalhado mesmo, mas o problema que eu perdi o vídeo, não tive como postar no canal, deu um problema no, no celular, e estou mostrando para vocês aqui, novamente o vídeo, agora ele cheio de água, o outro que eu tinha feito, era seco, mais pedra aqui, que foi arrancada aqui de dentro, a gente aproveitou alguns, para fazer a, a tapagem aqui, mostrar para vocês, uma coisa aqui, que é interessante, não sei se, vocês vão conhecer o que é isso, mas quem, assistir esse vídeo aqui, e for, da roça, e já morou na roça, vai saber o que é isso aqui, que eu estou mostrando, essa escuma branca, eu não vou falar o que é, espero que vocês, saibam, e deixem no comentário, para ver se vocês, conseguem, adivinhar o que é, aqui toda vez que chove, toda vez que começa, as primeiras chuvas, mantém o período das águas mesmo, e, e quando junta a água, aparece essas coisas aqui na água, esse tipo de escuma, aproximar para vocês verem, não vou revelar o que é, espero que vocês, descubram, e respondem, e deixem nos comentários, para ver se vocês, acertou, a água está, transparente, parece amarelo, mas está bem transparente, minha mão está dentro da água, uma água que os animais, estão utilizando, tem as criações aqui dentro, água bem gelada mesmo, é, esse local aqui, pega aí, na faixa idade, de 10 a 12 mil litros, de água, ele, todo cheio, pega essa quantidade, de água, como eu falei, foi feito, manual, tem um vídeo dele, aí seco, que eu filmei, é, para fazer, um buraco, nesse não há pedra, um buraco, nesse tamanho, numa pedra, o que que a gente precisa, de, madeiras, né, tocos de madeiras, a gente, arrancava os tocos secos, de madeira, ou algumas árvores mortas, de preferência, que ainda esteja bem forte, não, não esteja podre, né, por causa que se tiver, colocar ela, mais podre, vai dar mais cinza, na água, se quebrar a pedra, e, a, o toco de jurema preta, por exemplo, é o ideal, que é bem resistente, ela quebra mesmo, é, faz a pia, de cima do, do carro de irã, do lajeiro, é, é uma pedra reta, faz uma pia de toco, em cima, e, coloca, é, o fogo, naqueles tocos, e deixa queimar, ele queima tudo, fica aquelas brasas, aquelas brasas de fogo mesmo, brasas vermelhas, e se preciso, né, algumas vezes nós fazíamos isso, outras não, algumas vezes a gente jogava água de sabão, ou a água normal mesmo, ajudar a quebrar a pedra, e outras vezes nem precisava, eles mesmos já ajudavam a arrancar, as lascas de pedra, algumas arrancavam as lascas mais pequenas, outras arrancavam as lascas maiores, como aquela lá que vocês estão vendo, dando um zoom para vocês verem, essa, essas aqui todas, é bem grande, e tem aquela ali que é bem grande, que eu mostrei, que foi, ali foi colocado, para fazer batedor de roupa, quem mora aí na roça, quem já morou na roça, e ainda mora, sabe o que eu estou falando, batedor de roupa, em um local desse, que junta água, em tanque, e muito mais, aqui, na minha região, eu estou gravando esse vídeo aqui, de tanque novo na Bahia, e muitas pessoas, aqui mais velhas, sabem o que eu estou falando, tem um, um pássaro cantando aqui, eu vou girar para vocês, ele está lá no olho, no olho do pé de pau, o céu está ainda, mais novo, o pássaro acabou voando, mais novo no céu, voltando aqui, estou falando, do batedor, quem mora na roça aí, e os mais velhos, sabe o que é isso, o batedor, é feito, era as mulheres de primeiro, lavava as roupas, quando tinha água assim, igual tem hoje, hoje não estou usando isso mais, aqui na minha região, mas até pouco tempo estava, quando juntava água, em um local desse aqui, em tanque, nesse local, tinha um batedor desse, para estar lavando roupa, as mulher vinha com os bacião, trazer o balde, colocava a bacia posicionada, aqui em uma pedra, ou essa, por exemplo, em uma pedra dessa, ou até mesmo no chão, colocava aqui, colocava umas cunhas, para a bacia segurar, e, lavava a roupa em cima, de umas pedras dessas, utilizava, as pedras, para estar lavando as roupas, as daquilo lá, então o laje continua, está atrás dos pés de pau ali, o pessoal de primeiro, utilizava muito, muito mesmo isso aqui, para poder estar lavando roupa, bater pedra, e a água aqui, ela não volta para cá, porque aqui tem uma subida, a água descia, lá para dentro, do resto do mato, para lá, pessoal, utilizava muito isso aqui, na minha região, muito mesmo, aqui foi uma cunha com muita pedra, está descascado, o sol está esquentado, aqui agora, vou mostrar no outro lado também, como eu mostrei primeiro, um pouco para vocês, onde lavava roupa, lá já é diferente, esse aqui, lavava no batedor, como eu mostrei, pegava água aqui, lavava roupa lá, hoje está servindo, para criação, está bebendo, matando a sede, tem criação aqui dentro, aqui na minha região, o pessoal não está utilizando mais isso, por causa que já tem, cisterna nas casas, caixas, a parar as águas, para poder estar fazendo, seus serviços, gerais, limpando a casa, e tudo mais, mas de primeiro, vinha lavar roupa, num local desse, lavava roupa, colocava para secar, nas cercas, nos galhos das árvores, e depois, ou buscava a roupa, seca, ou levava a roupa, uma olhada, ou espera secar, e vem buscar depois, aqui não está muito distante, da casa, onde a gente mora, não está muito distante, então, o pessoal fazia muito isso, tem, uma fonte aqui, fonte é onde é a aminação, vou estar andando e conversando, tem uma aminação, não está bem próximo daqui, não vai aparecer nesse vídeo também, era onde o pessoal, aqui da minha região, da minha comunidade, zona rural, fazia muito isso, lavava roupa, levantava cedo, para aquele bacião, cheio de roupa, e iria para esse local, bater roupa, lavava todas as roupas, e voltava para trás, naquela época, era muito sofrido, essa pedra que foi arrancada, com fogo também, ela é bem grande, já tem no canal, o vídeo, olha só o tamanho dessa pedra, ela dá mais de um metro, e daquela ponta tem nessa, aí que o pessoal usava, para lavar roupa, nesse local aqui, estou caçando sombra, o sol está bem quente, o pessoal usava, para lavar roupa aqui, nessa beirada aqui, daquela ali, mais ou menos, daquela beira, esse aqui tudo, é um lajeiro, pessoal utilizar para lavar roupa, e aqui também, nessa pedra, nessa pedra, que tem o pessoal, utilizar muito, para lavar roupa, a água desse aqui, fica, mais um pouquinho, do lado, aqui o pessoal, utilizar para lavar roupa, e como eu falei, a água não voltava, ponte, juntar água aqui, pegava a água, sempre, e ir embora, para dentro da roça, e o local aqui, onde o pessoal pegava a água, o pessoal pegava a água, nesse local, ele já está mais baixo, essa água é da chuva, que deu agora, semana passada, o pessoal, utilizar lavava a roupa, nesse local, que a água, e ir embora para lá, pegava a água aqui, lavava as roupas, aqui, e na onde eu mostrei primeiro, o que está, andando aqui um pouco, esse lajeiro, é até grande, esse lajeiro, é o que pega lá, na outra ponta, pega na outra ponta lá, e sai aqui, no local que está aqui, mostrando aí, as árvores, já, dando um vídeo, novamente, brotando, saindo aqui, seus brotinhos, aqui já tem um bem verde, tem vários vídeos, no canal, a gente mostra, nossa paisagem, nossa natureza, nossa caatinga, todos os vídeos, que a gente postou aí, as árvores estão todas, secas, sem folhas, sem nada, agora já estão todas, começando a sair, os brotinhos, a gente está no começo, de setembro, a chuva foi no final, de agosto, hoje é, 4 de setembro, como eu falei, 4 de setembro, segunda-feira, que eu estou gravando, esse vídeo, ainda a aparência, de seco, as plantas, as árvores, seca, mas todas, já, com seus brotinhos, daqui, um mês, então, todas verdes, novamente, vou dar um giro, aqui, vou passar aqui, mais cerca de arame, todas brotando, já, essa aqui mesmo, então, cheio de folhas, folhinhas, nova ainda, só foi chuva, aí, as plantas, já, saiu os brotos, tem essa aí, maior, também, está bem verde, já, também, mas, em breve, aí, vai ter mais vídeos, aqui, a gente, filmando, nossa, nossa, caatinga, aí, já, com, outro, outra cara, né, já, verde, outra tonalidade, e, se eu tiver a oportunidade, de, algum dia, eu for nessa minação, que eu falei, aí, antes, se eu tiver a oportunidade, de, de eu ir lá, eu vou estar filmando, para vocês, mostrando, para vocês, e, falando um pouco mais, como era, lavar as roupas, no local, espero que vocês, gostou desse vídeo, que ficou até o final, agradeço de coração, um forte abraço, a cada um de vocês, e, se você, está chegando nesse vídeo, agora, não foi inscrito no nosso canal, peço para se inscrever, mais uma árvore, brotando, essa aqui, é conhecida como, caatinga de porco, aqui na minha região, é um remedão, essa planta aqui, e aqui tem muita dela, essa aqui, para dar mais um giro, aqui, mostrar para vocês, esse aqui, que vocês estão vendo, quais todas são delas, essa, essa daqui, todas, mais pequena, a dada da frente, também, todas, quase todas, essas aqui, que eu mostrei, se alguma pessoa, conhecer aí, esse tipo de planta, ela é remédio, um remédio, natural, aqui, no nosso lugar, conhecido como, caatinga de porco, ela está brotando, vou estar levando, esse galhozinho, aqui, que eu tirei, é muito bom, a casca desse remédio, aqui, o pessoal utiliza, para fazer remédio, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você não for inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho aí, para receber todas as notificações, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.